Estamos na BR-050 em Goiás, próximo a Catalão, onde há 46 dias atrás eu estive aqui acompanhando as obras neste viaduto e a duplicação desta rodovia. Rodovia importante que liga a capital federal Brasília ao estado de São Paulo, tanto para a movimentação de cartas, mas também para passageiros. Se tem uma coisa que o engenheiro gosta é vir no trecho, mas melhor ainda é entregar obras. É uma satisfação para nós fazermos parte desse momento da história, estávamos vivendo esse momento em que o Brasil começa a dar certo, começa a despontar. São 179 quilômetros de vias duplicadas este ano, são 115 quilômetros de pavimentações este ano e mais 65 quilômetros de adequações de capacidade e 341 quilômetros de restaurações. Então, mesmo num cenário de restrições, nós do governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, conseguimos entregar 64 projetos, 64 entregas e não placas, né? Senhores, fazer infraestrutura exige muita determinação e muita coragem. Isso não falta na equipe do ministro da Císio, na equipe do presidente Jair Bolsonaro. Porque entendemos que cada real empregado nesses diversos centenas de quilômetros de rodovias tem um efeito multiplicador para a nossa sociedade. Multiplicador quando salva vidas, quando economiza recursos do Ministério da Saúde, que atenderiam a acidentes que deixaram de ocorrer, melhora a logística e a competitividade do país. Isso é eficiência, segurança e mostra que em menos de dois anos nós estamos transformando a infraestrutura do Brasil. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri